Quando eu tinha 18 anos, estava na flor da idade, eu acabei agindo por impulso e eu carrego a consequência dessa minha escolha lá do passado até hoje. Eu com 18 anos, eu namorava um homem maravilhoso, um homem muito bom. Um homem que hoje ainda é o meu marido. Ele tinha 29 anos na época. A nossa diferença de idade era tamanha, mas ele nunca me pareceu velho. Ele sempre foi tão legal, tão gentil, que eu achava que eu estava apaixonada por ele. Só que tivemos uma briga boba, eu era muito ciumenta. Ele já era um homem que já tinha uma carreira, estava começando uma carreira muito positiva. Já tinha conquistado algumas coisas na vida. E eu era insegura diante disso tudo. E eu estava entrando na faculdade. E o meio que ele vivia era muito diferente do meio que eu vivia. Ele tinha à sua volta muitas mulheres que poderiam talvez ocupar o meu lugar. Era o que eu pensava lá atrás. Boba, nada a ver, mas enfim. Acabou que quando nós terminamos, quando eu terminei com ele de cabeça quente. Nesse mesmo final de semana eu saí com algumas amigas imaturas também. Fomos para uma festa, bebemos, usamos coisas erradas. Se é que vocês me entendem. E eu acabei me envolvendo com um homem qualquer da vida que eu mal conhecia. Não sabia nenhum nome. E essa noite mudou toda a minha história. Passado alguns dias, o meu namorado ou ex-namorado me procurou. Nós conversamos. Eu abri o meu coração para ele. E eu disse para ele que eu acabei fazendo bobagens, besteiras, por raiva. Eu estava com muita raiva dele. Eu acabei me envolvendo com um homem qualquer. Um homem que eu não sabia nem onde morava. Eu não tinha contato algum. E ele me disse que não via isso como traição porque eu só fiquei com esse tal cara da festa depois que nós terminamos. Eu me precipitei, sim. Mas eu não era a namorada dele naquele momento. Ok. Fazia sentido. Conversamos bastante e voltamos a namorar. E aí, depois de um mês, eu comecei a suspeitar de uma gravidez. Eu comecei a ficar enjoada. Minha menstruação atrasou. Eu fiquei desesperada. Fiz um teste. Deu positivo. Fui até uma clínica fazer um exame. E eu estava grávida. E quando eu fui conversar com meu namorado, veio uma bomba. Ele me revelou um segredo que ele disse que não tinha eu encontrado porque ele ainda não estava pronto. Que era por isso que ele, com aquela idade, com toda aquela carreira, ele ficou sozinho por muito tempo. Porque a maioria das mulheres, quando o sabiam, terminava o relacionamento. O segredo dele era ele não podia ter filhos. ou seja, se eu estava grávida, o filho não era dele. O filho era de um homem qualquer que eu não sabia o nome, o telefone, onde morava, se era gente errada, se não era, enfim. Era como se o meu filho ou filha não tivesse pai. Diante da revelação do meu namorado, eu me vi desesperada. Desesperada, porque na minha cabeça, o filho era dele. Mas não tinha como. Eu fiquei sem chão. Eu saí de mim, eu pensei em fazer uma loucura, eu disse para ele que sendo assim, eu não ia manter essa gravidez. Eu estava decidida. Eu não queria colocar no mundo uma criança. Eu não teria alguém para dizer. Aquele é o seu pai. E o meu namorado, esse homem maravilhoso, ele me fez uma proposta. ele disse que ninguém precisaria saber que esse filho que eu esperava não era dele. Claro que os pais dele sabem do problema dele, mas os pais sempre foram pessoas maravilhosas. Ele inventaria uma desculpa, ele não ia dizer que eu engravidei assim, meio uma loucura, mas os demais amigos, parentes mais distantes, ninguém, ninguém tinha que saber. E a partir daquele momento, nós teríamos um filho. E essa atitude dele mudou tudo para mim. Eu aceitei, eu disse para ele que sim, e ele me pediu em casamento em meio a tudo isso. Eu vi ele tão feliz, parecia que o sonho de vida dele estava sendo realizado. Ele queria ser pai e se dependesse dele, ele nunca seria. Ele disse para mim que Deus sabe de todas as coisas, é o destino. e a minha vida mudou por completo. Os meus pais ficaram felizes com essa notícia, se tornaram avós maravilhosos, toda a família dele me apoiou, eu nunca fui julgada, nem questionada por nenhum deles. Nunca. E a minha filha nasceu, uma garotinha linda. fomos morar juntos, casamos, e esse homem sempre foi alguém maravilhoso para mim e para a nossa princesa, que é louca pelo pai, louca demais. Nunca faltou nada para a gente. Eu continuei estudando, ele sempre me apoiou, eu me formei, eu montei até uma pequena empresa para mim. A minha filha sempre estudou nos melhores colégios, a nossa vida é bem equilibrada graças a Deus, não nos falta nada. Ou melhor, para mim falta. no fundo, no fundo, eu tenho um sentimento de gratidão por ele, um sentimento de agradecimento eterno por tudo que ele fez por mim e por minha princesa. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer o que ele fez. E eu tenho certeza que a minha vida teria tomado um norte totalmente diferente se ele não tivesse me apoiado, segurado em minha mão e tivesse feito tudo o que ele fez. Só que com o passar do tempo, depois que a minha filha nasceu, depois do casamento, eu olhava para ele e eu não sentia o meu coração acelerar. Eu não conhecia o tal amor que todo mundo diz. A paixão passou e eu fui ficando acomodada. Ele sempre tentou o seu melhor marido, eu sempre fiz o meu melhor, mas sempre faltou algo, falta uma química, falta o desejo da minha parte. Todas as vezes que nós estamos juntos na cama, eu não sinto nada, nada. Eu sempre estou ali por ele, não por mim. Eu nunca consegui, eu nunca tive coragem de conversar com meu marido e abrir o meu coração, talvez por medo, talvez porque eu não desejo ser ingrata. É muita ingratidão depois de tudo que ele fez. Eu poderia, sim, há muitos anos, ter colocado um ponto final no nosso casamento e ter seguido a minha vida. porque graças a Deus, ele me proporcionou muitas coisas, inclusive a minha independência financeira. Eu poderia arcar com os estudos da minha filha, eu poderia alugar uma boa casa ou até mesmo comprar, construir. Hoje eu tenho meu próprio negócio, hoje eu tenho a minha renda, mas a minha gratidão é tão grande que eu não consigo. eu não consigo terminar o meu casamento mesmo não amando o meu marido. Eu não consigo, eu nunca o traí, nunca, mas eu confesso para vocês que eu sinto falta, eu sinto falta de ter ao meu lado um homem que eu olhe com desejo, um homem que eu sinta vontade de beijar na boca, de fazer amor. Eu quero, eu ainda quero viver isso, mas eu não sei como, eu não sei como. Nós já estamos casados há mais de 10 anos, há mais de 10 anos. Eu estou com os meus 32 anos de idade e eu tenho medo que o tempo siga em frente e depois seja tarde demais para mim. Mas por outro lado, eu tenho muito medo de arriscar também. Quem me garante que eu vou conhecer esse tal amor que eu tanto desejo? Quem me garante que eu vou conhecer um homem bom como esse que eu tenho ao meu lado? É algo muito incerto. Lá atrás, o meu marido, ele pensou em mim quando ele escolheu assumir uma filha que não é dele. E eu sigo pensando que eu também tenho que pensar nele. A escolha que eu fiz lá atrás me trouxe essa consequência. eu casei, a minha filha foi registrada, eu tenho do bom e do melhor, sempre tive, mas eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Quem vê de fora pensa que eu sou a mulher mais feliz do mundo, mas não. Eu deito ao lado do meu marido e muitas vezes eu acordo de madrugada, eu olho assim para ele vejo ele dormindo, eu tento, sei lá, olhar com os melhores olhos, mas eu não consigo amá-lo. E tudo que eu queria era acordar, olhar para ele e sentir desejo, sentir vontade, viajar, fazer coisas de casais. Mas eu evito porque muitas vezes eu sinto até nojo, eu sinto vergonha, eu sinto tudo, menos amor. Eu não queria ser ingrata a esse ponto. Hoje o meu marido já está bem mais velho, a nossa diferença de idade, como vocês sabem, é tamanha e eu não queria simplesmente deixá-lo. eu não queria, mas de verdade eu estou mandando essa carta para aliviar um pouco desse peso e saber de vocês, o que é que vocês acham? Eu sigo em frente nesse casamento sem amor ou eu deixo tudo para trás, pego a minha filha e faço novas escolhas para minha vida. Eu não sei, de verdade eu não sei. Essa é a minha história. Olá meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha querida, muito obrigada por você abrir o seu coração, por você compartilhar aqui com a gente a história da sua vida, tá bom? De um lado, você, que diz que nunca amou seu marido, que está infeliz dentro do casamento, e do outro lado, o seu esposo, que você me garante que é um homem bom, que sempre te respeitou, te trata bem, é um excelente pai para sua filha, e provavelmente ele não faça ideia de tudo que você contou aqui para a gente, e você não sabe o que fazer, minha querida, estamos falando sobre a sua vida, e é você que realmente precisa avaliar tudo, e fazer uma escolha, eu acredito que o seu marido, ele mereça ao lado dele, alguém que o ame, que o respeite, e que esteja feliz por estar com ele, ninguém merece ter ao nosso lado, alguém que está com a gente, por pena, por gratidão, por agradecimento, se você pudesse inverter os papéis, o que é que você gostaria? Que o seu marido fosse sincero com você, ou que ele continuasse fingindo que te ama, que é feliz, porque é isso que você faz, você conversou comigo, o que é que você queria? Porque o seu esposo um homem assim único, ele acredita que você o ama, porque você, talvez, esse seja um dos seus maiores erros, para ele, você demonstra que está bem, que está feliz, você muitas vezes finge, até na hora da intimidade, então para ele está tudo bem, sempre esteve, só que no seu íntimo, você não consegue mentir para você, e hoje você abriu seu coração, você diz que muitas vezes está com ele, sente nojo, você o beija, mas você não gostaria, você não é obrigada a nada, mas você faz tudo isso por gratidão, vocês namoraram pouco tempo, você era muito jovem, muito nova, acabou engravidando de outro homem, e você foi, apenas foi, e depois que sua filha nasceu, você despertou para a realidade, e você percebeu que que você fez uma escolha talvez precipitada, você não queria ter engravidado tão jovem, muito menos ter casado, sem conhecer, sem conviver bastante tempo com esse homem, e aí por tudo que ele tinha feito por vocês, você não conseguiu colocar um ponto final, e escolher um outro caminho, eu compreendo você, eu me coloco no seu lugar, e eu sinto muito, porque nessa vida, tudo que a gente precisa é ter paz, e buscar sempre o melhor para a gente, a nossa felicidade, e ouvir que você não é feliz, é triste isso, amiga, e eu sinto muito, você vive de aparência, todo mundo de fora pensa que você é a mulher mais feliz desse mundo, a sua filha é apaixonada pelo pai, porque pai é quem cria, mas eu sinto que você só está com ele, talvez por causa da sua filha, por ele ter assumido a sua filha, e se a sua filha não existisse, você já teria saído desse relacionamento há muito tempo, eu peço meu amor, que você avalie muito bem toda essa situação, que você avalie o tamanho do sentimento que você tem por esse homem, que você entregue toda essa causa nas mãos de Deus, ore muito, peça muito para Deus, que Deus possa clarear a sua visão, se você acreditar em Deus, claro, e com isso, você tome a melhor decisão para sua vida, eu não posso te dizer aqui, continue com seu marido e faça o possível para ser feliz com ele, ou te dizer para você conversar com ele, terminar o casamento e recomeçar a fim de viver o que você quer, só você pode fazer a melhor escolha para sua vida, porque é você que vive, é você que o conhece, é você que está aí, dia após dia, e só você sabe o que se passa dentro da sua mente e do seu coração, e Deus, claro. Então, meu amor, vou ficar torcendo para que você tome leia todos os comentários dos nossos amigos e amigas, filtre tudo muito bem, e depois, meu amor, faça o melhor para você, a fim de não se arrepender depois, tá bom? Depois volta aqui, me atualize, para que eu possa trazer o seu retorno dentro do boletim da gente. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigas e amigos do canal, que situação, hein? de todo o coração. Se você estivesse no lugar dessa nossa amiga, tivesse passado por tudo isso que ela nos contou aqui, o que é que você faria? Deixe aqui nos comentários que ela vai adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. 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 Tchau.